Sua casa perfumada 7 dias e 7 noites fazendo apenas isso. E para começarmos vamos precisar de algum recipiente, seja de plástico, de cerâmica ou vidro. Vamos adicionar um pouco de sal no fundo de todos os recipientes, podendo ser utilizado o sal refinado ou se preferir o sal grosso. A durabilidade com o sal grosso é ainda maior. Com o fundo de todos eles já forrado, vamos precisar de um pouco de algodão. Vamos ir abrindo ele dessa forma e ajeitando ele no nosso recipiente. E vamos repetir o processo em todos e logo em seguida vamos umedecer todo esse algodão com um pouco de álcool. Não tem uma quantidade certa, vai de acordo com o tanto de algodão que você colocar. E vai estar bom quando ele já estiver todo umedecido. E por fim, mas não menos importante, vamos precisar do amaciante. Aqui estou utilizando o amaciante concentrado. Vou adicionar uma colher em cada potinho. Se você quiser complementar, você pode estar adicionando canela ou alguns cravinhos da Índia, que além de deixar sua casa muito perfumada, vai deixar ela livre de qualquer tipo de inseto. Principalmente moscas e mosquitos. Tenho certeza que se fizer uma vez vai querer fazer sempre. Sua casa vai ficar muito perfumada, com poucos produtos e que você tem em casa. E o melhor, não vai estar gastando quase nada. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!